Vamos agora ao vivo para a Casa do Trabalhador, afinal de contas é quarta-feira, também é dia de saber como anda o mercado de trabalho. Alfredo Neto, bom dia. Olá, bom dia novamente Israel e a todos que nos acompanham. 152 vagas estão disponíveis aqui na Casa do Trabalhador nesta quarta-feira. Entre elas, o que chama atenção é a vaga para motorista, motoristas, caminhoneiros e carreteiros que está em alta e está tendo uma demanda grande pela contratação. São aproximadamente 10 vagas para motoristas, carreteiros aqui na Casa do Trabalhador, 15 vagas para operadores de caixa, além de 2 vagas para montador de móveis e artefatos de madeira, 2 vagas para marceneiro, lavador de veículos, uma vaga, 2 vagas para empregada doméstica e faxineira, para caldeireiro de chapas de ferro e aça, uma vaga, 5 vagas para balconista, além de biomédico pós-estética, uma vaga. Ainda também tem 5 vagas para armador de estrutura de concreto, além de ajudante de carga e descarga, também vagas para auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, além de motorista entregador, motorista de ônibus urbano e também pintor de obras, além de pedreiro e operador de máquinas de terraplanagem com 5 vagas disponíveis. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica aberta até as 17 horas, não fecha para almoço, fica na rua Dr. Munir Tomé, no Centro das Ragoas e aqui também, Israel, tem um QR Code para atendimento, a qual a pessoa pode baixar esse QR Code, só ligar a câmera do celular, tendo internet, já vai vir ali o link para a pessoa ser levada para o WhatsApp da Casa do Trabalhador, aonde ela vai receber diariamente as informações com as vagas e também com os cursos, porque a Casa do Trabalhador está vendo com parcerias, com cursos para ser disponibilizado para trabalhadores que são com dificuldades de voltar ao mercado de trabalho, conseguir aí uma oportunidade, se qualificando e assim se recolocar no mercado de trabalho, tendo ali o chibizinho azul assinado para poder ganhar o pão de cada dia, Israel.